Namastê, bicho! Você também, você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E a gente vai estar falando sobre terrorismo na Austrália, então vamos começar? Pois é, esse assunto não é nada agradável, é um assunto bastante sério, mas esse problema vem assolando a Austrália por um tempo. Eu não sou um estudioso sobre o assunto e eu não vou te falar como um cientista político, um sociólogo ou coisa parecida. Eu vou tentar exemplificar aqui qual que é a sensação de viver num país que está passando por uma eminência de um ataque terrorista. Então se eu cometer qualquer tipo de falha aqui, você por favor desconsidera, você me perdoe, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Mas querendo ou não, a minha opinião vai ser dada em cima do que eu estou vendo que está acontecendo aqui na Austrália. Bem, não é segredo pra ninguém que o serviço de inteligência da Austrália conseguiu capturar e prender 15 pessoas que estavam ligadas ao Islã. Gente, meio complicado de tentar entender o que é o Islã. Por quê? Porque existem várias facções terroristas que estão espalhadas aí pelo mundo. Mas a Austrália, esse país tão calmo, viveu um momento de tensão e momento de alerta nessa semana. É, a Austrália prendeu 15 suspeitos de participar do grupo jihadista EI. Mas o que é isso? É um grupo radical do Estado Islâmico. A única coisa que eu entendo é que são terroristas. E o que mais que eu posso falar? Abafa! O serviço de inteligência prendendo essas 15 pessoas espalhadas por algumas cidades aqui da Austrália, conseguiu evitar com que alguns civis fossem capturados e depois fossem decapitados. Por quê? Essas pessoas que estavam ligadas a essa facção terrorista, eles estavam trocando mensagens com o intuito de provocar atos terroristas aqui em Sidney, principalmente no coração da cidade, num lugar chamado Martin Place. A intenção era capturar algumas pessoas, depois gravar essas pessoas serem decapitadas e aí sim fazer uma propaganda mostrando a supremacia desse grupo terrorista. Já que a Austrália, apesar de ser um país muito calmo, é um país que tem um serviço de inteligência muito forte. O serviço de inteligência conseguiu interceptar essas mensagens e aí sim, com essa suspeita, eles conseguiram, através de uma ação fantástica hollywoodiana, prender esses 15 suspeitos que estariam se propondo a fazer esse ataque. Pra você ter uma ideia, uma faca e também uma espada foram presas nessa mega operação. Aliás, essa operação contou com mais de 800 policiais espalhados por alguns pontos aqui da Austrália. Pra ser um pouco mais específico, esse tipo de operação aconteceu em duas cidades, Sidney e Brisbane. E essa foi a maior operação antiterrorista de todos os tempos aqui da Austrália. E isso tudo aconteceu logo após uma semana depois do país ter subido seu nível de alerta de médio para altíssimo, devido à ameaça apresentada pelo grupo ultra-radical islâmico. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse que essa operação policial aconteceu logo após eles interceptarem um e-mail de um australiano a essas pessoas infiltradas aqui na Austrália. Essa mensagem, segundo o nosso premier, incitava a rede de apoio australiana a crimes espetaculares. Ou seja, cortar a cabeça de civis. E fazer coisas também muito piores, mas a gente não ficou sabendo de todos os fatos. E ele disse assim, abre aspas, Segundo o serviço secreto australiano, mais de 60 australianos participam dessa célula terrorista jihadista. Do grupo EI, no Iraque e na Síria. Uma semana antes desse ocorrido, o serviço de inteligência australiano prendeu dois suspeitos em Brisbane, que atuavam no recrutamento de jovens para esse grupo radical. Os agentes de inteligência australiana também fecharam uma agência suspeita de alimentar esses grupos terroristas fora da Austrália com dinheiro. Mas por que isso tudo está acontecendo agora nesse nível de alerta máximo? Porque a Austrália se engajou na coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Para lutar contra os extremistas, claro. Só para você ter uma ideia, mais de 600 militares australianos participam de toda essa ação contra o grupo terrorista islamista. Mas enfim, depois de todo esse blá blá blá, como é que está a vida aqui na Austrália? Claro que a gente fica ressabiado de andar em alguns pontos da cidade, principalmente aqui de Sidney. Mas a vida parece continuar no ritmo normal. O que dizem e o que a gente vê, pelo menos pela imprensa, são policiais espalhados por tudo quanto é lado. Eu vou te dizer a verdade. No dia que a gente teve a eminência desse ataque, eu andei pela rua Martin Place, que é o lugar onde essa pessoa seria sequestrada para depois ser decapitada, e eu não vi nenhum policial. Eu não sei se eles estão apaisanas, mas eu não vi nada. Aliás, eu vi tudo muito normal. Mas depois de tudo isso, um grupo de muçulmanos começou a protestar dizendo que eles sim estão sofrendo algum tipo de bullying pela Austrália. Mas aí a gente entra também em outro assunto um tanto quanto polêmico. Porque eu sinceramente acredito que a gente tem que respeitar as pessoas pela sua crença, pela sua condição sexual, pela sua cor, pela sua etnia, por tudo que seja possível. A gente não tem o poder de falar que uma pessoa é melhor que a outra porque acredita em Deus e porque a outra não acredita. Ou porque uma pessoa é negra e a outra é branca. Ou porque uma pessoa é homossexual e a outra é heterossexual. Então, respeito é muito bom e todo mundo gosta. E olha, eu não precisava nem dessa ameaça para a gente perceber uma coisa no ar. Porque morando aqui na Austrália, dá para ver sim que algumas pessoas se sentem bastante incomodadas quando encontram pessoas muçulmanas. Aí, eu não vou entrar no medo da questão, se é porque eles são radicais, se é porque eles não aceitam algumas coisas, se é porque eles não se adaptam à realidade e à cultura australiana, mas que existe alguma coisa no ar. Isso sim existe. Não é pelo fato de ser muçulmano que uma pessoa é terrorista. Não é assim. Agora, o contrário acontece. O assunto é que a Austrália está vivendo sim momentos de tensão, principalmente depois de tudo que a gente está vendo acontecendo, espalhado por tudo quanto é lugar desse mundo, com pessoas sendo decapitadas, com esse tipo de coisa acontecendo, principalmente também com ingleses. E a gente não quer que isso aconteça aqui na Austrália. O que o nosso primeiro-ministro diz, junto com todas as autoridades ligadas a esse serviço de inteligência, é que a Austrália é um país seguro e é um país onde as pessoas se sentem livres para viver. E não faz sentido a gente viver agora com essa sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. Pelo menos, por esse momento, o clima é de segurança e o clima é de confiança nas nossas autoridades. Mas você, o que você acha disso tudo? O que você pensa do fato da Austrália estar passando por problemas tão sérios com grupos radicais que querem trazer tanto terror e tanta maldade para esse país maravilhoso chamado Austrália? Por enquanto, a vida corre no ritmo normal, mas a gente já está vendo também em alguns pontos, pessoas sendo treinadas a evacuar prédios, a gente está no meio de um campo minado, mas que ainda não dá para ter noção do que vai acontecer. Talvez eu não tenha conseguido elaborar esse assunto de uma forma mais profunda, de uma forma politicamente correta, mas eu só posso te dar a minha opinião como um australiano que está vivendo nesse país que está passando por um problema sério. Alerta máximo terrorista. É uma coisa esquisita? É, mas a vida continua. E como é que fica? Como é que o governo vai agir em relação a tudo isso? Por enquanto, a gente está vendo que está tudo funcionando muito bem e que o nosso serviço de inteligência funciona de forma exemplar. Mas a gente nunca sabe do futuro, né? Então é isso, eu não quero te assustar, muito pelo contrário, eu só quero que você fique consciente de que a Austrália também tem problemas sérios e que às vezes tem coisas que fogem do nosso controle. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não dessa notícia horrorosa. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. 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 Tchau.